Bom turma, hoje vamos mexer aqui numa televisão Sharp, essa televisão aqui, eu acredito, é um modelo C14RS03, eu acredito que seja do começo da década de 90, ainda vamos confirmar. Mas o legal, né, que a gente pode dizer aí dessa televisão é que ela não tem entrada de áudio e vídeo, que faz ela aparentar ser bem antiga, né. Não é um modelo exatamente raro, tem algumas por aí na internet, e esse aqui no caso, ela tá funcionando inclusive, eu não tenho controle remoto, infelizmente. É, eu que não apertei direito, né. Tá funcionando normal, as cores da preta estão boas, deixa eu pegar o foco e os botões estão todos funcionando direitinho, não tem nenhum problema. O foco dela tá boa, a nitidez é um ou é outro aqui, né. Ou seja, tá uma televisão num estado razoável, o que a gente vai fazer aqui é só mesmo uma revisão, né, e dar uma olhada como é que é o circuito dela, né. É uma TV simpática, bem tradicional, né, simpática, ela só tem entrada de antena, não tem áudio e vídeo. Mas é isso aí, vamos deixar de falatório, né, e vamos abrir a TV aí. Bom, tá aí, vamos dar uma registradinha na sujeira, né. Bastante poeira. No princípio nada alarmante, né, apesar de ter bastante poeira. Vamos ver se vai dar pra... Acho que alguns pontos eu vou ter que tirar aqui pra limpar direitinho, né, queria fazer aquelas limpezas mais pesadas. E aí eu acho que vou ter que tirar alguns componentes, olha que perdeu, e pra fazer uma limpeza bem... Bem legal na TV, né. Afinal, ela vai ficar por aqui. Vai ser refeita, né. Os capacitores, eles são simens, o que é uma boa... boa pedida, né. Tem alguns outros capacitores, outros marcas, depois a gente vê direitinho. E... O projetinho dela não parece ser tão antigo assim, viu, apesar dos capacitores serem... Eu tô meio na dúvida de quando que é essa TV aqui, viu. Não sei se eu vou conseguir descobrir. Porque os capacitores simens, né, são bem antigos. Acho que na década de 90 já não... Pra frente aí, da metade pra frente já não... Não tinha. Pelo menos eu não vejo num aparelho assim, né, com esses capacitores. Mas ele tem, ó, o... Pra fazer o... O atraso da cor, né. Ele usa um seisinho. Talvez essa TV até que seja aí mais ou menos na metade da década de 90. Não seja tão antiga assim. Ela tem um tubo da Philips. Deixa eu ver se tem alguma indicação de fabricação. Não tem nada, não. Tô um pouquinho na dúvida. Essa plaquinha tá bem presa. Vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa aí, né. Os capacitores aí na placa, alguma coisa assim. É, vamos lá. Vou começar a fazer uma limpezinha aí. E vamos ver se a gente descobre alguma coisa de mais interessante aí. Eu dou uma pausa aí. É, o... O... Minha limpeza vai ser mais difícil do que eu pensava, turma. Essa TV aqui, ela tem... É, vários componentes bem próximos uma das outras, dos outros, né. E tem... Muito componente grande misturado com pequeno. O que vai complicar um pouco a situação. Eu vou ter que retirar várias coisas daqui pra... Mexer. Eu vou tirar o... Vou ter que tirar o capacitor aqui. Esse resistor pequenininho não precisa. Mas esses capacitores aqui vão ter que ser retirados. Bom, dissipador, né. Retirar. Anticipador normal. Retirar esses... Essas blindagens, né. Vou ter que tirar o... Vou acabar tirando o fly daqui, porque ele realmente tá muito sujo. Ele trabalha com tensões mais altas e geralmente também aqui fica a janela, né, de respiro das televisões. Sempre junta muita sujeira. Vou ter que tirar esse... Eu tô querendo tirar esse cara. Mas é bem difícil. Esses dissipadores em L aqui são os piores que tem pra tirar. Mas é isso aí, né. Ah, e também eu descobri a placa. Ela tem uma indicação aqui, ó. De 95. Ah, 95. Tá de ponta cabeça, né. Mas é 95. 95. Eu quero ver também o que eu vou fazer com essa gradezinha aqui, porque eu vou... Eu vou ter que retirá-la. Eu não sei. Eu acho que o botão ainda não analisei direito. Mas eu acho que o botão, ele é preso nessa... Essa é com suporte. Mas eu não sei de que forma que ele é preso. Os botões, eles estão bons. Eu vou manter. Até mesmo porque esses botões... Eles são bem suaves, tá vendo? Esses botões novos que a gente compra aí, por aí eles... Um barulho... Você clica nele que parece que... Tá se contorcendo de dor o botão. Mas enfim, é isso, né. Eu tava falando... Essas observações... É que... Bom, quando a gente faz uma limpeza desse tamanho... A gente tá assumindo alguns riscos. Que não existiriam, né. Porque assim, em princípio, sujeira não é uma coisa... Tão crítica assim, né. A não ser que tenha água... Ou algum óleo... Ou um WD, por exemplo. O simples fato de ter uma poeira não é um... Um causador de dano no circuito, né. Não sendo poeira metálica, se você morar perto de uma fundição, alguma coisa assim, né. Mas, em situações normais... Por exemplo, quando você tira um dissipador desse... Ou a gente começa a limpar o circuito com uma escova, com um pincel, qualquer coisa do tipo... A gente tá assumindo um risco de danificar um circuito integrado. Porque ele não foi feito pra passar pincel. A gente pode ter algum problema de eletricidade estática. Apesar de, nesse tipo de aparelho aqui, não ser uma coisa tão crítica, né. A eletricidade estática não é uma coisa crítica. Mas é sempre um perigo que a gente corre, né. De repente, de soltar um terminal aqui de um componente que ainda está operando, mas já está frágil, né. É sempre um risco que a gente assume. Então, eu tô fazendo esse serviço aqui porque realmente eu quero fazer um trabalho de restauro na televisão. Então, a gente assume o risco de danificar o aparelho. Apesar de, até hoje, eu nunca ter... Acho que só um caso que eu lembro que houve um dano. Que foi um problema na CCE. Uma CCE que ela tinha um atraso de iluminância cerâmico. E aí, na hora da limpeza, ele se quebrou. Ele já estava meio frágil e ele acabou se quebrando. Mas é uma coisa que a gente sempre deve se lembrar que é um risco que a gente está assumindo. Então, se o objetivo realmente for o restauro, a gente corre o risco. Se for só colocar o aparelho de volta em funcionamento, isso aqui não seria exatamente um procedimento ideal. De repente, talvez uma limpeza mais superficial, né. Com um aspirador de pó ou bater um ar comprimido, alguma coisa do tipo. Ou, no máximo, um álcool em alguns lugares mais críticos, tá bom, pessoal? Então, só essa observação que eu queria fazer aí, antes de continuar o vídeo. E, aqui, no caso, aqui eu já tirei até o dissipadorzinho, só pra gente ver aqui, né. Tirei também a capa daqui, ó. Tá um pouco enferrujada. Por exemplo, em situações normais, essa ferrugem aqui não seria nada crítico. Você poderia manter isso aqui tranquilamente. Isso aqui ainda vai durar muito. Mas ele já tem um processo de corroção. E, como eu tô fazendo um restauro, então é capaz que eu dê um acabamento disso. Eu não gostaria de pintar exatamente. A gente vai perder esse acabamento, né. Talvez ele fosse igual aqui, não sei. Eu não gostaria de perder o acabamento original. Mas eu acho que ele já tá bem deteriorado. Acho que não compensa ficar com muitos dedos, né, quanto a isso. Então, é capaz que eu... Eu vou tentar fazer um polimento nisso aqui, viu. Eu tava com uma vontade de fazer um polimento. Não sei. De repente, uma pintura mesmo. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou decidir aí fazer. E uma última observação também é que... Eu tô tirando aqui os componentes, mas tem que tomar cuidado. Porque eu não achei o esquema dessa televisão. E, por exemplo, se eu tiro meia dúzia de capacitor e depois eu não sei... Eu não anoto ou qualquer coisa assim. Eu posso ter problema depois na hora de voltar aos componentes, né. Vou ter que colocar... Vou ter que pegar uma televisão parecida. Vou ter que fazer umas coisas que favorecem ao erro. Então, é... Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Esse aqui é um capacitor Siemens, ó. Que eu tirei. Eu tô pensando em manter esses capacitores Siemens, viu. Se... Se ele fosse uma outra marca. Eu já vi que tem uma marca SSL aqui. Tem uma marca brasileira. Indústria brasileira. Que só tem uma inscrição 31 nele aqui. Se fosse desses capacitores, eu até trocaria. Mas os Siemens, eu acho que eu vou deixar. Se tiver algum outro capacitor aí de maior valor aí que não seja Siemens. Que eu... Ah, numa visão inicial, não tem. Eu vou... Tem alguns assim, por exemplo, de filtro. Esse aqui é 220, né. Acho que é 220. Alguma coisa assim. 330 por 25. Capaz que eu substitua. Porque ele é... Ele é dessa... Acho que é dessa indústria brasileira aí. Que eu não sei... Eu não sei exatamente que marca que é, né. Ah, não é brasileira. É indústria brasileira. Mas é Matsushita. Panasonic, né. Agora que eu... É que esses pequenininhos não mostram. Mostram. Não, mostram assim. E tem o logo aqui, ó. Acho que se eu não me engano é Matsushita esse logo aí. Vou dar uma conferida. Enfim, tá muito ruim a iluminação, né. Não vai dar pra ver. Mas é isso aí. Eu vou continuar aqui desmontando. Conforme for desmontando aqui, eu vou tomando essas decisões e informando. Mas esses carinha laranjinha aqui, eu sim, mas eu vou manter. Vamos lá, continuar limpando aqui. Olha, e ainda bem que... Olha só que botões enjoados. Ainda bem que não tem que trocá-los, né. Apesar que eles estão bem... Feios, né. Alguma coisa caiu aqui na... Na placa, ó. Caiu alguma coisa. Tá até oxidando já aqui, ó. Vou ter que tirar tudo isso daqui. Talvez eu tenha que tirar alguns transistores. Fazer uma limpeza bem... Bem pesada aqui, viu. Complicado, né. Aqui eu já... Dei uma limpeza. Aqui também caiu alguma coisa que não sei o que é. Tive até que tirar o regulador daqui. Tá bem... Bem ruizinho. Eu fiz o polimento aqui, ó. Ficou legal. Saiu aquela sujeira que tinha, né. Aí ficou bacaninha. O que eu não consegui... Tô conseguindo polir direito é isso aqui. Acho que vou ter que... Vou ter que lixar isso aqui. Alguma coisa assim. Não vai ter jeito, não. A gente faz o polimento, mas não fica legal, não. Fica enferrujado ainda, a ferrugemzinha. Tem que lixar mesmo. Acho que não vai ter jeito. Bom, vamos lá. Ainda tem bastante coisa aqui, viu. Olha quanta sujeira que fica embaixo dos componentes, tá vendo? Aqui é o do termistor, né. Da bobina desmagnetizadora. Aqui é o do choquezinho de filtro da fonte. Aqui, com certeza, tem mais, tá vendo? Às vezes a gente dá uma limpeza só por cima, mas... Embaixo dos componentes fica tudo bastante sujo, né. Bem interessante. Ah, e esses capacitores aqui, ó. Eu acabei trocando, porque eu já tinha retirado ele mesmo do circuito pra fazer a limpeza, né. Tava bem sujo aqui. E aí na hora eu fiquei um pouquinho com dúvida se tinha vazado algum capacitor ou não. Esse aqui, por exemplo, ó. Eu não sabia se eles tinham vazado ou se eles tinham sido afetados pela sujeira que tinha aqui, ó. Em todos os casos era ruim, né. Aí, então, o que eu fiz? Eu acabei substituindo. Esse aqui, por exemplo, tá bom. Desci bemzinho, né. Esse aqui também, ó. Eles... A aparência deles estavam boas, mas... Por via das dúvidas eu acabei trocando, né. Aqui é tudo fonte de 5 e... 5 e 8 volts. Não, é isso. 5 e 8? Ou 8 e 12? 5 eu acho que é essa aqui. Mas, enfim. São reguladores. Esses caras são reguladores. E aqui é a fontezinha, né. Mas é isso aí. Deixa eu dar uma limpadinha aqui e continuar fazendo essa limpeza aí. Imagine vocês precisarem trocar o horizontal do TV e ter que tirar o flyback. É o que acontece nessa TV aqui, ó. O horizontal tá bem atrás do fly, cara. Esse cara judia mesmo, hein. Talvez até dê pra trocar sem tirar o fly, mas vai ser duro, viu. O cara vai suar do mesmo jeito. Poderia ser desse lado, né. Os caras podiam pensar um pouco também no... Cidadão que vai arrumar. Rapaz do céu. Aí, ó, tá sujo, hein. O flyback vai estar aqui, ó. Sei não se dá pra trocar com o fly aqui no lugar, viu. Os caras ajudam, viu. Bom, olha só a quantidade de sujeão, hein, minha mão. Isso que eu já lavei, ela umas três vezes, já. Eu vou tirar o... Esse dissipador daqui também. Eu já tirei o outro. Com um pouco de... Paciência, né. Retiramos ele. Eu tentei... Eu puli aqui esse lado, ó. Mas o resultado não ficou muito diferente do que já era, não. Porque nem vale a pena ficar pulindo esse aqui, não. Esse aqui não vai melhorar muito, não. Eu vou mais limpar mesmo. E acabou. Vou tirar esse aqui. Esse aqui vai precisar de uma boa limpeza mesmo. E vamos continuar aqui, né. Não falta muito, mas... Falta pouco, mas falta muito. Porque esses componentes grandes aqui é ruim pra limpar. Vou ter que tirar vários dele. Deixa eu lá. É... Agora chegou a hora de montar. Eu já... Fiz a limpeza. Que tinha que fazer aqui. Troquei alguns capacitores. Troquei aqui também, ó. Os capacitores de filtro do... Esse aqui eu acho que é de 180. Esse aqui eu não cheguei nem a ver do que que era. Mas acabei trocando porque eles estão em uma área muito quente. A placa tá até meio... Enegrecida, né. Tá aí, ó. Eu fiz o... A limpeza e o polimento aqui da... Desse... Dessa proteção aqui. Dessa outra aqui também. Infelizmente não tinha como tirar essa plaquinha. Essa plaquinha não. Essa... Esse selo, né. E acabou sendo prejudicado um pouco no procedimento. Mas tá aqui. Sem ferrugem, polido. Eu quero ver... Quero fazer um teste nesse... Polimento. Quero ver daqui a uns seis meses... É... Como que vai estar, né. Qual que é a durabilidade desse polimento aqui. Eu acredito que dure bem, né. Mas como é uma coisa nova que eu tô fazendo... Que eu não queria pintar, né. De repente é uma saída. Esse aqui era aquele outro... Que tava bem amarelo. Bem amarelado. Eu limpei tudo. Dei uma leve lixada. E... Fiz um polimento também. Esse outro aqui no caso... Só foi uma limpeza mesmo. Porque ele já tava... Boas condições, né. E é isso aí. Agora é só começar a montar de volta. O varicap. É uma outra coisa. O varicap. Pra você trocar o... Você ir vertical. Você tem que tirar o varicap. Olha só. A Sharp não tá ajudando em nada, gente. Dá uma ajudinha aí, Sharp. Os caras montam. Você tem que tirar... Pra trocar o horizontal. Você tem que tirar o fly, né. Pra trocar o vertical. Tem que tirar o... O varicap. E uma última observação. Que nem eu falei, né. Que... Sempre dá um problema na... Na hora que você tá mexendo. Sempre pode acontecer um problema. Olha. Quebrou um pedacinho do... Do flyback aqui, ó. Tá muito ressecado. Na hora que eu fui fazer a limpeza aqui desse fio branco, né. Creme. Sei lá que cor que é essa. Ele acabou reventando. Porque ele tá muito ressecado. Aqui, essa TV aqui não usa esse... Pino aqui. Isso aqui é pra você colocar um parafuso aqui. E prender... A placa assim na carcaça, né. Você vem aqui com o parafuso, ele fica preso. Essa TV não usa. Mesmo que usasse, não teria muito problema, não. Isso aqui é um... Uma coisa até relativamente fácil. Eu vou colar mesmo aqui. Só pra manter, né. Ele aqui, ele tal aqui. Vai manter aí. Mas é isso aí. Agora é o processo... É o processo inverso, né. Começar a montar. Eu já lavei a carcaça. O tubo tá... O tubo tá aqui atrás também. Tá desmontado, né. Depois eu já vou... Já volto com ele... Já bem adiantado. Bem avançado aqui. Pra gente testar a TV. Só pra mostrar mesmo... Como que ficou o procedimento. Aí, ó. Sem sujeira. Limpinho. Retiramos os componentes pra limpeza. Todos esses resistores aqui. Dá um trabalho? Dá. Mas fica legal o resultado. Compensa. Pra uma televisão que vai... Vai ficar numa coleção aí, né. Fica bem interessante. Tá ouvindo esse barulho? Tá achando que tem esse hit solto aqui. O hit solto. Vou experimentar... Colar ele mesmo. E ver se resolve. Bom. Essa TV ficou o seguinte, turma. Tá aqui, limpa. Tá vendo? Deixa eu mostrar aí pra vocês. Podia já ter soltado isso aqui, né. Eu fiz um teste aqui, né. Ela tá funcionando direitinho já. Ó, mas ficou assim, ó. Ficou bem limpinha. Os botões. Esses botões, no final das contas, eles não ficaram tão legais, não. Mas pra achar desses botões é meio complicado. Ou a gente tenta substituir todos eles, né. Por aqueles botõezinhos de televisão mais moderno. Tira esse suporte aqui. Eu não sei se daria certo. Teria que fazer um teste. Ou deixa esses aqui mesmo e controla pro controle remoto, né. Vou ver se eu acho o controle remoto dessa TV aqui. Acho que é melhor do que sustentar esses botões aqui. Vai ser meio difícil. Não queria fazer isso, não. Deixar esses botões originais. Mas enfim. Tá aí, ó. Limpeza realizada, né. Como vocês viram aí, passo a passo, ó. Tudo direitinho. Atrás da orelha, né. Atrás do dissipador. Flyback também, ó. Tudo 100% pasta térmica nova. Não precisa fazer uma... Não precisa transbordar aqui de pasta, né. Aí, ó. Não precisa ser nada muito... Aterrorizante, né. Tá aqui, ó. Já colocadas... As suas devidas proteções aqui, né. Blindagens. Aqui também, ó. O de áudio. Sei de áudio. Vamos só mexer um pouquinho aqui, turma. Tá aqui, ó. Sei de áudio. Também com sua pasta térmica. Ficou bem legal. Ficou bem bonita a TV. Ficou novinha. Bem legal, né. Eu troquei alguns capacitores. Não todos. Tá bem testada. O tubo. Também, ó. O defleitor, ele é cinza. Não é branquinho. Geralmente é branquinho, né. O tubo tá em condições legais. Mas ele já tem sinais de uso, né. De aquecimento. Ó, tá meio... Meio escurecido um pouquinho essa última grada. Eu acho que é de foco, se eu não me engano, né. Já tá um pouquinho escurecido. Mas tá legal. É que eu fiz uma ressalda. Ainda vou... Eu fiz a ressalda agora há pouco. Vou dar uma limpeza ainda... Na... Na plaquinha. Mas é isso aí. Eu vou... Essa TV já tá ok. Eu vou fechar ela. E vamos... Fazer um teste final aí. Ficou bem legal. Bom, tá aí, ó. Colei os ferrites. Não, tá aí. Eu colei os ferrites. Aqui também. É basicamente esses dois. Eles estavam soltos. A gente deve mexer ele pra frente e pra trás. Aí conforme passa a frequência nele, ele dá uma vibrada, né. Ele faz barulho. Acredito que tenha sanado o barulho agora. Bom, tô terminando aqui de montar a TV. Vamos... Fazer um teste final. Bom, tá aí, ó. Fiz a limpezinha aí da... Placa do cinescópio, né. E também já aproveitei e troquei esse botão. Esse botão tá muito ruim, cara. Se apertar umas... 20 vezes pra funcionar uma. E não tá dando mais contato. Substituir só a chavinha. Eu pego uma daquelas chavinhas normal mesmo e... Quebrei esse apoio de trás, né. Porque ela já tem apoio nessa barra aqui. E aí agora tá funcionando direitinho, ó. A gente aperta aqui uma vez só. Ó, desliga. Aperta de novo. Ligou. Então, resolvido o problema. O ruído... O ruído da fonte, ele ainda tem um ruidinho. Eu vou dar uma caçada em alguma... Coisa que tá com... Possa tá dando esse ruído. Mas eu não sei não, viu. Eu... Eu... Colei esses daqui mesmo, né. Podia ter posto um pinhinho de soldo ali. Mas eu achei que não ia ficar muito bem firme. Mas esse aqui é um problema mais secundário, né. Não é sempre que ele faz esse problema. Tem uns irmãzinhos também colados aqui, ó. Ele tá bem firme. Ah, tem mais um ferritizinho ali, ó. Atrás desse capacitor aqui, ó. Eu vou dar uma olhada se ele tiver... Eu acho que eu já vou até colar ele. Porque ele tá... Tá vendo como ele tá mais... É que não dá pra ver. Mas é que ele tá bem... Bem rente. Desse outro lado, ele tá bem... Bem afastado do terminal, ó lá. Um lado... Tá vendo como ele tá fora de centro? Capaz que ele esteja descolado também. Já vou aproveitar e dar uma olhada naquele de trás ali. Ah, não tem jeito, gente. É detalhezinho, né. Tem que caçar detalhezinho. Pra deixar o negócio mais próximo do... Perfeito eu não vou dizer, né. Mas, sei lá, ideal. Alguma coisa assim. Então vamos lá. Talvez já tá bem no finzinho, já. Tá quase lá. Tamo quase lá. Dando os ajustes finais. Aqui. A altura do vertical. E aqui parece que tá com a... No horizontal também, era. A fase parece que tá um pouco fora. Eu vou fazer uns ajustes. Assim parece que tá bom a imagem, né. Vou colocar alguma coisa aqui. Ó, aqui ó. Tá um pouquinho fora. Deixa eu pegar o para-luz. Acho que dá pra ver melhor. Aqui ó. Tá faltando um pedacinho aqui, ó. E o vertical tá um pouco mais curto. Conforme mexe nos capacitores, né. Eu vou fazer o ajuste aqui. Vai ficar meio ruim pra eu fazer ao vivo aqui, né. O vertical acho que é esse aqui. Ó, tá vendo? A TV já tá ligada, já faz uns 15 minutos. Aqui, ajustei aqui. Agora o horizontal acredito que seja a fase. É um ajustezinho também, né. Tem um pote. Ele vai jogar a tela pra um lado ou pro outro. Eu tenho que pesquisar onde que é esse cara. Aqui ficou bom, né. Mas depende da imagem, do tamanho da imagem. Vou jogar um pouco pra direita, ver se tá pra fazer isso, né. E eu tenho que pesquisar onde que é o controlezinho. Aí eu já venho com ela ajustadinha. Ó, o cidadão aqui. Aqui ele tá sendo chamado de H-Cent, né. De centralização horizontal. É esse cara aqui, que é o R-602. Então a gente tem que achar ele na placa. Ele tá aqui, ó. O R-602 é esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou ter que ajustar ele pra um lado ou pro outro. Ele tá num lugar bem ruim aqui. Deixa eu ver se vai dar pra fazer... Filmando aqui. Deixa eu ver se dá assim. Ó lá, foi pra um lado. Vamos pro outro. Aí, ó. Beleza. Jogamos a tela pro lado, tá vendo? Agora ela tá bem centralizada. A altura tá boa aqui, ó. Agora sim, podemos fechar. Desse outro lado também tá bom, né. Às vezes a gente cobre um pé, descobre o outro. Mas aqui tá bom também, né. Tá bem centralizadinho. Isso aí, vamos fechar e fazer um teste? Vamos lá, né. Bom, então turma, finaliza. Finalizando aqui a televisão. Eu demorei um pouco pra finalizar essa TV, né. Acho que entre... Apesar de só ter limpeza, não ter nenhum conserto, não ser troca desse botão que nem é um conserto, vamos dizer assim, né. Eu devo ter demorado, eu não fiquei... Eu distribuí o tempo livre, né, que eu tive na semana. Mas eu devo ter demorado, aí vai, uns dois dias e meio. Se eu fosse trabalhando oito horas, né. Deve ter demorado uns dois dias e meio pra fazer tudo aqui nessa televisão. Porque teve que polir, tirar componente, trocar componente, limpar a placa. Isso não é uma coisa fácil. Às vezes demora mais do que o próprio reparo da televisão. Às vezes não, sempre demora mais. Tem que desmontar toda a TV, lavar. E tem vários cantinhos e a poeira não sai sozinha, né. E nem com um pincelzinho. Tem que fazer uma limpeza ativa. Mas enfim. Tá aí. A televisão ficou legal. A celegrafia dela tá boa. Vamos só dar uma olhada aqui nos detalhes, né. Os botões, eles ficam... Dá pra ver que tá um pouquinho gasto. Da pessoa ficar apertando. O botão que é brilhante, ele perdeu um pouco do brilho. Mas tá bem legal também. Não dá pra ver muito bem isso. Aqui, o único detalhe maior aqui é esse ralado aqui, né. Que eu achei com o uso aí. Acabou batendo alguma coisa, algum detalhezinho. E deu esse problema aqui na televisão, né. Mas enfim. O aspecto geral dela é muito bom. Essa aqui é uma televisão. Vamos dar uma olhada aqui. Que só tem entrada de antena. Só tem entrada de antena. Não tem áudio e vídeo. O que é ruim pra época, né. Essa televisão aqui já é da metade de 90 aí. Então deveria ter. Ao meu ver, deveria ter. Talvez isso fosse de um baixo custo, né. Uma TV de baixo custo. Ela tem controle de foco, de screen. De screen eu não gosto não, que tenha acesso aqui pro usuário. Mas de foco até que é interessante. Mas enfim, foi um projeto, foi escolhido assim, né. E tem também aqui o selinho, ó. Da Sharp. O selinho original dela. Número de série e tudo. E vamos dar aqui o design dela, como é que é, né. Bem, bem típico da época. Vamos dar uma ligada aqui na TV. Pra ver como é que ela está eletronicamente. O botãozinho foi trocado, né. Conforme eu falei. Agora a gente aperta e ele já funciona. Antes precisava ficar apertando. Deixa eu tirar um pouco a luz aqui. A televisão ficou muito boa. É uma imagem muito boa. Ela tem uma imagem muito definida. Apesar de usar um tubo normal e... Um circuito relativamente comum. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Um circuito relativamente comum. Seis comuns. Ela tem uma definição de imagem muito boa. Muito boa mesmo. Eu vou colocar até um outro vídeo aqui. Que dá pra gente ver bem isso. Esse daqui, ó. Ele tem umas letrinhas. Opa. Ele tem umas letrinhas, ó. Mas dá pra gente até ler, ó. Virus Stone para MS-DOS. Infector de setor de arranque, né. Que seria o MBR. Ó, dá pra gente até ler. Em televisões normais, isso aqui... Ou não dá pra ler, ou então é muito difícil de conseguir ler. Mas tá bem interessante. Tá vendo? Faz de usar o nome, Sharp, né. Faz de usar o nome. Mas ficou bem bonito. Eu vou voltar lá com aquele outro vídeo lá. Que eu quero testar o áudio. Eu não sei se esse áudio aqui, ele... Ó, esse aqui dá pra gente pôr, ó. O áudio funcionando. Você vê o esquema aí de viajar. Celo lomba digital. Ele tá piscando um pouquinho a tela, né. Esse desenho aqui é da filmagem. Não é da televisão. Olhando a televisão não aparece. Diferente de algumas outras TVs, né. Que nem aquela última LG aí que eu mostrei. A gente dá pra ver olho nu. Esse aqui eu só percebo no celular. Só na filmagem. A imagem dela tá realmente muito boa. Vamos dar uma demonstrada aqui rápida no brilho. Brilho, contraste, ó. Os botões estão funcionando muito bem. Eles não trocam de função. Até mesmo porque essa TV, se eu não me engano, é dedicado, né. Os botões. Ó, contraste. Dá pra gente ver bem aqui, ó. Só pra gente ver que tá funcionando direitinho, né. Cor. Ah, a cor aqui. Vamos tirar a cor que a gente consegue ver também a convergência. Convergência da televisão aqui também não tem o que falar. 100%. Perfeitinha a convergência. Ela tem um brilho. Caramba, hein. Eita. Ela tem um brilho muito bom essa televisão. Tem as cores bem vivas também. Vou girar um pouquinho. Ela tem um controle de nitidez normal das televisões. Só que esse aqui é... Ou ele é bastante nítido ou é... Pouco nítido, tá vendo? Às vezes eu até tenho a impressão que o tubo tá meio embaçado. Mas na verdade é nitidez do circuito. Isso aqui era muito usado antigamente pra tentar eliminar ruídos, né. Na imagem, chuvisco, alguma interferência. Eu achava que não fazia muito efeito, né. Reduzia um pouco, mas continuava os chuviscos. Às vezes eu chamava também de redutor de ruído. Mas é... É uma gambiarrinha, né. Vamos dizer assim. Eita aí. Também tá funcionando. E é só isso mesmo que tem essa televisão. É bem simplesinha, mas é muito boa a qualidade. Realmente é muito boa. E é isso aí, né, pessoal. Canal, ó. Não tem mais sinal nenhum analógico aqui em São Paulo, como eu já sempre falo, né. Mas é isso aí. Eu acho que pra essa televisão era isso que eu tinha pra falar. Acho que foi um vídeo interessante, bem proveitoso. Também foi um teste de limpeza mais hardcore que eu fiz nessa TV. Achei que ficou bem legal o resultado aí. O que vocês acharam? Diga aí nos comentários. Eu vou respondendo assim que o... YouTube vai me informando, né. Ou eu vou entrando na página. Mas eu sempre respondo. Tento responder todos os comentários. Então digam aí o que vocês acharam. Acharam que ligasse a TV. Se já tiveram. O que acharam da limpeza. Se precisava fazer alguma coisa a mais. Ou a menos. Sei lá. Diga aí suas opiniões que eu vou respondendo. Eu gosto de saber o que vocês pensam. E debatendo. Tá bom, turma? Então, espero que vocês tenham gostado aí da TV. E até o próximo vídeo, né. Valeu, turma. Bringadão. E aí E aí E aí Obrigado.